Fala por cima Fala, fala por cima Eu tô na festa do Pedro Fala, tá muito legal Você tá gostando, Dudu? Tá Tá gostando? O que você mais gostou? Eu também, eu me esqueci de fazer Do quê? O que você mais gostou, Pedro? Mostra pro papai a sua camisa Mostra pro papai Mostra pro papai a sua blusa Não, olha o papai Com a boca cheia não dá, né, também Aqui, ó, vem cá, Samuel Vai, Samuel Fala pro papai Manda beijo pro papai Aparecido Fala, papai, pule tudo Fala, papai, pule tudo Fala, papai A Luísa, dá um tempo Vai, Kelly